Vestígios, de Geraldo de Barros, pioneiro da fotografia experimental no Brasil. Pela primeira vez, a fotografia entra no museu. Um filme que usa a técnica inventada pelo próprio artista para homenageá-lo. Mas lá na fotografia, interferindo nos negativos, ele estava desenvolvendo um lado que eu acho importante do Geraldo, que se fala muito pouco disso, que é o verdadeiro expressionista. Era tão novo esse trabalho, que ele teve que dar um tempo nesse trabalho e guardar no armário. Sobras em obras. No especial Artes Plásticas, aqui no Canal Curta.